Os governos de Angola e Zâmbia assinaram na sexta-feira um acordo de cooperação no setor elétrico, mediante o qual os municípios fronteiriços de Angola passarão a receber energia elétrica da Zâmbia. Segundo uma nota emitida pela Sociedade de Comercialização de Diamantes, SODIAMA, as receitas fiscais da comercialização de diamantes aumentaram 41,6% nos últimos dois anos, justificados pelas reformas introduzidas pelo Governo a partir de 2017. Mediante uma revisão no Ministério das Finanças, o preço do combustível de aviação, o JET-A1, deverá-se situar em 209,51 quanzas no mês de março, o que vai representar uma redução de 33,87 quanzas face ao mês de fevereiro. Estes ajustes são com base numa concertação entre o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo e as empresas do setor. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma baixa, situante nos 492,630 para o dólar e nos 543,567 para o euro. O Brent, em Londres, e utilizado como valor de referência para as exportações nacionais, perdeu 3,18% para 50,52 dólares por barril. O Governo italiano está a preparar um pacote de medidas para reduzir o impacto econômico do surdo de Covid-19 nas empresas, na ordem dos 3,6 mil milhões de euros. Segundo o Ministro italiano da Economia, o pacote de medidas, que poderá ser aprovado nos próximos dias, prevê, entre outras coisas, suspender o pagamento de contas de energia e gás nos 11 municípios do Norte, isolados por causa da epidemia. As bolsas norte-americanas fixaram a pior semana desde 2008, altura em que se verificou a crise financeira global. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.